Música 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 o dia de novo o dia de novo o dia de novo a minha opinião é um pouco priceless se você tem muito trustado que se vocês se vocês estão se sentindo muito confortável e vocês estão muito trustados vocês estão muito com a nossa história e o Kalshe está muito amando Eu vou fazer isso aqui. Porque eu sou muito bom. Eu vou beber um pouco de proteína. E agora, agora é muito tarde. Então, eu vou deixar de sair. Agora é um chão. E agora eu vou pensar em ir para o gym. Eu vou pensar em que eu estou quase de novo. Eu posso fazer isso. Mas antes de tudo, nós vamos começar a fazer isso. Então, vamos voltar a fazer isso aqui. Para o canal de novo. E eu vou me contar tudo. E eu vou contar tudo. Você vai falar tudo. Eu vou 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 falar tudo. eu estou com muito medo mas meu corpo está muito bem porque antes ou antes eu estava com um pouco então eu estou com a minha corpo e eu estou com a minha vida então eu vou colocar esse corpo um pouco de peso então eu não estou com esse corpo mas eu estou muito muito animada para ir para a gym não porque meu corpo é muito bom é muito bom mas é um pouco eu estava passando a walk out porque eu fiz uma nova split finalmente eu estava passando em instagram então eu me envio meu split eu vou fazer com você agora eu vou sair e por que nós vamos ir para a chandri chow que vai sair quem é que é a nani? um o que você está falando a gente não tem nada disso gente, nós estão muito rossos eu quero dizer tipo de coisa que não estamos fazendo nada, mas como um autoritário nós vamos ver se fechar ou se fechar não sei porque, mas não é mas não é o que? sim, o que é? e assim vai, não sei não sei se que é o que é o que é o que é se for nós, o que é o que é o que é o que é? então, nós é o que é o que é o que é o que é? Não é, mamãe? Não é, não é? Então, não havia nada, não, talvez, alguém estava indo para a main road, então, nós não-vipos, ele disse para a gente. Então, eles estão vendo a minha mão, e toda a minha mão, e eu achei que o que aconteceu, estávendo a minha mão, ele não sabia que ele estava fazendo a minha mão, mas ele estava fazendo a minha mão, e eu estava fazendo a minha mão, e eu estava usando a minha mão, mas eu não meia, então eu estava fazendo a minha mão, se tivesse de 2009 e saiu que nessa fase eu estou gravando e eu tenho que essa foto うane que eu não peixei a minha masque se vim ao carro então eu digo que eu... estou gravando não é realmente boa e eu queria que a roda a honra então eu me lembro de que vocês tiverem que tiverem que mais ouem que tinha que fazer isso porque não é que geralmente eu não me toque minha mamãe na roda tiverem que minha roda jogou bem forte e de tão tranquilo que as 3 carras tiram honra e chegam os mesmos que eles estão e atender na red light Eu não digo para a joke, para a fun element, eu digo para todos os signos, eu digo para todos os signos, deixa de sair um pouco. Os pensamentos estão indo para a red light, mas eu vou ficar normal para o signo, quando a 3 segundos de green light, eu vou deixar o carro para o final. Sim, porque é seguro, porque nós estamos indo para a 3 segundos, de repente eles acabam de lá fora. Ninguém já pode sair de casa por esse momento. Então é meu amigo, a outra também tem um problema de segurança para mim. Por isso eu vou deixar de ficar. Então eu pensei que aqui em Dili, há muitos limites do nosso período de speed. Tem caméras. Então eu achei que não tinha errado. Porque eu conheci um carro fora, então eu estou indo para a minha primeira vez, e não estou indo para a minha cabeça. Eu estou indo para a minha cabeça. Eu estou indo para a minha cabeça. Nada de ver. Não tem nada de ver com o que eu faço. Ainda não tem muita coisa. O que eu quero ver com ele dentro? Você já sabe que eu estou lá e se sentando a frente. Imagina em frente. Como... Isso está! Isso é uma coisa muito boa. Você está fazendo isso. Agora é me triste. Você está falando de frente. Eu sou um cuidado, mas é o que você também está pensando. Então, você também fica com o segundo pensamento. Não. Isso é o que eu faço. eu tenho que ter que falar de mim não é isso mesmo eu estou falando de mim também eu estou falando de mim e para o dia também eu estou falando assim não é assim minha alma é que eu estou com medo que eu estou com medo então é isso eu tenho um cara eu tenho que me pegar o outro eu pensei que eu estou pensando que não estou falando eu quero sair Não, não. Eu também me lembro. Eu também me lembro. Eu também me lembro. Nós nos levamos muito. A hora de ir embora. Por que nós estamos indo para a chancelar? Não. Dê. Dê. Muito divertido. Vamos falar algo muito sobre mundane. Eu digo que não é uma coisa de trabalho. Nós estamos indo para casa por 1.5 horas e ir para um trípo de. porque nós não temos confiança em online porque nós também somos middle-aged parentes que nós vamos ter confiança em online e vamos ter confiança em nós estamos pegando um tipo de tráipod e o que está falando online? o que está falando online? se você virá online e irá ver se você virá online e irá ver nós estamos pedindo nós estamos pedindo nós somos muito bons clientes nós somos muito bons clientes não desculpa, não desculpa mesmo se você está errado, nós estamos não você está errada sim, então nós não temos que irá tráipod de tráipod em 300 metros, turn right onto cotiliumar então nós precisamos ir para o papá para ir para ir para o papá tem alguma coisa aqui tem alguma coisa você só sabe que o que é o que é? é o que é? oh, sim o que é que diz nós estamos mudando o que é que é? o que é que é? um segundo bye guys, nós vamos vamos lá vamos lá em 500 metros, turn left onto m. teresa crescent . . . . . . Não, não é assim, a câmera está colocada na gôdha e eu vou deixar na navegación e conversar com ela. Eu gosto de ver com a phone, não sei por que. O que também é, vocês, onde eu tinha a câmera閉hada falando de onde está a navegador, que a navegador tinha que olhar para a navegador, eu tinha que olhar para a navegador. Eu estou indo para a navegador, 5 minutos, mas o que é para você? O que é para você? 15 minutos também vai para a navegador, não vai para a navegador. Já vai tomar ele. Próximo dia O que é isso aí? A ver com água, ela vai ficar normal. Não é calor, não? Vamos para pegar. Por favor. Wow! A gente me ajuda a ouvir. Vamos ver. Já está tudo lá? Já está tudo lá. Vamos ver. Você está tudo? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Não vai sair. O que você quer? O que você quer fazer? É o que você quer fazer? Vamos ouvir o original OG. Sim, você vai conseguir. O que você não quer buscar? O que você quer saber? Mão, gente vai se preocupar Enquanto isso o filho está ficando e ele ia ficar Oi! Vocês estão me a roubar Se vocês estão me a roubar Está me a roubar Você está me a roubar? Você não pode comer? Você não pode comer Você está me a roubar, não? Ei, você está me a roubar Você está me a roubar Você está me a roubar Não, não? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Não devemos manter, mas não, você vai saber o que a gente vai fazer. A gente vai fazer like, share, subscribe, comentar ou dúvida, nós vamos nos encontrar muito tempo no próximo vlog. Alright, take care, bye, peace. Thanks, Kaniyki. Guys, this is what you get, quando você é um novo parent de novo. Esse é o mesmo, mas você também vai receber. It's okay, guys. It happens.